O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta Recebeu em sua casa Sua irmã, chamada Maria Sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória ao Senhor Aplauda a palavra do Senhor Palavra que cura Que salva Que liberta Vai sentando Coloca a mão no teu coração Coloca a mão no teu coração E pede Pede pra Jesus que esta palavra Possa entrar em tua vida Diga Senhor Diga Senhor Transforma-me com a tua palavra Que eu saia daqui com o meu coração quebrantado Um coração decidido por ti Um coração que queira te obedecer Um coração que encontre felicidade em ti Dá-me a tua palavra Dá-me tua palavra Senhor Para que eu possa vivê-la Senhor Hoje eu me rendo Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti Então seja tudo em mim Então seja tudo em mim Dependente eu quero ser Do teu espírito Pra que quando eu falar que seja você No meu caminhar que seja você E quando eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar que seja o teu olhar No toque das minhas mãos que sejam as tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver Então Eis-me aqui Senhor Dá-me um coração semelhante ao teu Enche-me de ti até transbordar Eis-me aqui Senhor Dá-me um coração semelhante ao teu Enche-me de ti até transbordar Levanta as tuas mãos Pra que quando Pra que quando eu falar que seja você No meu caminhar que seja você E quando eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar que seja o teu olhar No toque das minhas mãos que sejam as tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver Enche-me de ti até transbordar Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Dá-me um coração semelhante ao teu Enche-me de ti até transbordar Eis-me aqui Senhor Dá-me um coração semelhante ao teu Enche-me de ti até transbordar Só por Deus Só por Deus fazer isso Eis-me aqui Senhor Dá-me um coração semelhante ao teu Enche-me de ti até transbordar Filhos A primeira leitura de hoje É do livro de Jonas capítulo 3 Versículos de 1 a 10 Nos conta o texto Preste bem atenção Que pela segunda vez Deus manda Jonas ir a Nínive Qual foi a primeira vez? E onde é Nínive? E o que acontecia em Nínive? Estão prestando atenção no padre? Sim ou não? Nínive Hoje Fica na região onde nós chamamos de Iraque Havia lá Uma situação de pecado Que bradava o céu Por isso Deus escolhe Jonas E diz pra ele assim Jonas vá a Nínive E anuncie nesta cidade Que se eles não se converterem Nínive será destruída Existem irmãos pecados Que bradam o céu Vamos repetir compadre Existem pecados Que bradam o céu O catecismo da igreja católica Vai nos dizer Existem esses pecados Que bradam o céu Um desses pecados Que bradam o céu É o aborto Onde se sujam As mãos com sangue De alguém que Não tem condições De se defender São pecados graves No qual se chega Até o céu E aí olha só Mas Deus Poderia simplesmente Se Ele quisesse Ele poderia acabar com tudo Verdade ou não é gente? Sim ou não? Ele não é Deus Ele não pode tudo? Só que tem uma diferença São João São João vai dizer Deus é O que? É isso aí Deus é Amor Isso Vai mais forte Deus é Amor Amor E porque Ele ama Então Ele não destrói Mas Ele dá a chance Da conversão Você hoje que está Nesta missa Tem a chance Da conversão Nosso Senhor te ama Ele te acolhe Sabe Deus não olha Do jeito que você vem Simplesmente Quando Ele te encontrou Ele disse Vem do jeito que você está E aí Ele vem Ele te acolhe E aí Ele começa A fazer um movimento Para poder te transformar Às vezes a gente Quer fugir Fora Do chamado de Deus Quem já quis Fugir de Deus Aqui levante a mão Eu já quis Olha só O profeta Jeremias Quis fugir de Deus Sim ou não? Sim Deus chama ele Ele diz assim Senhor mas eu sou apenas Uma criança Eu não sei falar E a gente começa assim Quantas vezes te chamaram Para vir na igreja Mas eu não tenho tempo Porque eu trabalho demais É assim ou não é gente? Sim ou não? Ah mas não tenho Ixi Quanta coisa faço Mentira Mentira Adorme Fica dormindo Vendo o celular Cuidando da vida dos outros Muitas vezes Não é? E deixou de fazer A vontade de Deus Mas deixa eu te dizer Uma coisa Eu não sei Eu não sei Quanto tempo faz Que você vem na missa Tem gente que vem sempre Mas tem alguns Que vieram hoje Não importa se você Veio hoje Se você veio Duas semanas Um mês Um ano Dez anos Eu quero te dizer Eu quero te dizer uma coisa Você veio Porque Deus Tem um plano Para tua vida E esse plano É um plano de felicidade Amém? Olha só E Deus usa E Deus usa instrumentos Maravilhosa Aconteceu na igreja Então veja Então veja Mas um homem fraco Um homem limitado Jonas também era assim Por que Jonas não queria ir a Nínive? Primeiro Porque Nínive era uma terra pagã Jonas era orgulhoso Será que tem alguém orgulhoso aqui? Hã? Hã? Será que tem alguém orgulhoso? Não, né? Na minha paróquia Aqui no meu santuário Ninguém é orgulhoso, né? Hã? Deus pediu para você evangelizar Aquela pessoa que te pisou no calo E você falar Não, Senhor Essa é demais para mim, não é? Hã? Olha só Aí Deus diz Olha Jonas Vai lá E aí Jonas O que que ele fez? Subiu num barco Mentiu Só que chegou no meio do mar Começou uma tempestade Os marinheiros pagãos Começaram a fazer assim Olha Alguma coisa aconteceu Alguém está desagradando a Deus E começaram a falar Olha Eu não sou Eu estou bem com Deus O outro dizia Eu não sou Estou bem com Deus Sobrou quem? Jonas O que que fizeram? Aí ele pegou E falou Que ele tinha Deus tinha pedido para ele Uma coisa Ele não fez O que que fizeram? Jogaram ele no mar Quando a gente Não escuta Deus A gente sofre Por conta do nosso orgulho E da nossa ignorância Muito sofrimento Muito sofrimento Que você está passando É porque você é orgulhoso Arrogante E não consegue escutar A palavra de Deus Te converta Te converta Quebranta teu coração Sabe o que que Deus quer fazer com você hoje? Quebrar você Diga para quem está do teu lado Diga assim Hoje Deus quer quebrar você Quebrar você Se fosse Olha só Se fosse um vaso Se fosse um vaso Deus ia jogar Quebrar E ainda ia pisar Em cima Sabe por quê? Escuta o que o padre vai dizer Porque somente quebrando Somente mostrando Para a pessoa Que é orgulhosa É que Deus pode dizer Assim Filho Agora se coloca Na minha mão Com humildade Porque desse vaso Que está todo quebrado Eu vou fazer um vaso novo Deus vai fazer um vaso novo Com você Amém? E aí o que que Deus faz? Cospe ele de novo na missão Cospe na missão Coloque ele de novo na missão Aí dessa vez Ele não rejeita, não é? Ficou com medo, não é? Podia ter ficado somente Com respeito a Deus Agora olha a diferença Ele começa a anunciar em Nínive Para que o povo se convertesse E o rei de Nínive Diz assim Vamos fazer um jejum Joga cinza sobre a cabeça Rasga Se veste de saco Imediatamente E começam a pedir perdão A Deus pelos seus pecados Percebem uma coisa? Existe uma diferença Deus pediu algo de Jonas E Deus confiava em Jonas E Jonas teve o coração Endurecido Deus manda Jonas ir a Nínive E aquele povo Que mal conhecia O Deus de Israel Escuta a palavra de Deus Faz penitência Olha que bonito Quando a gente coloca o joelho no chão Quando a gente escuta Deus E quando a gente guarda a palavra de Deus Do nosso coração Há na nossa vida Um momento de transformação Olha o que acontece O povo de Nínive Faz jejum E o jejum deles E a penitência deles Sobe aos céus Eles se deixam moldar Deus quebra Faz deles um vaso novo E o Senhor então Perdoa o povo de Nínive Estão entendendo? Amados Nós estamos no segundo dia Da nossa campanha Pedindo a intercessão De Santa Filomena Isso foi forte demais pra mim Não importa a situação Que você está vivendo Se você coloca teu joelho no chão Se você se levanta No teu jejum Na tua oração Se você crê nesse Deus Que está te chamando aqui Se você escuta O que Deus está pedindo de você Não vai acontecer Outra coisa na tua vida Se não um mover De transformação Deus quer transformar você Quem crê pode aplaudir Bem forte o Senhor Simplesmente isso Pra que quando eu falar Que seja você No meu caminhar Que seja você E quando eu cantar Que seja você Que seja você E no meu olhar Que seja o teu olhar No toque das minhas mãos Que sejam as tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver Então o que? Diga pra Jesus Reis-me aqui Senhor Dá-me o coração semelhante ao teu Enche-me de ti Até transbordar O que que essa leitura tem a ver com o evangelho? Veja Nós temos mania De não querer dar o nosso tempo pra Deus A gente gosta de pedir a graça de Deus Mas a gente tem mania De não querer dar o nosso momento pra Deus E se você não der o teu momento pra Deus Se você não tiver tua vida de oração A graça não vai acontecer do jeito que Deus quer Está entendendo? Lembram do Moisés Rocha Não? No encontro de mulheres empoderadas Hã? Como que era? 50% Ah meu Deus Esqueceram 50% 50% Veja 50% É a vontade de Deus Ele te quer Ele derrama graça Ele derrama graça 50% É você Quem tem que entregar Se esforçar Pra entregar Veja Nós vivemos uma luta Pra ter nossa vida de oração Por isso Na vida católica Nós chamamos Assese Cristã É a nossa vida de oração É a nossa vida com Deus É preciso que você tenha o teu tempo pra Deus Amém? Você tem o teu tempo pra Deus? Hum Vocês estão pensando que o tempo pra Deus é Ah eu cheguei, acordei Padre, fiz lá Uma banda mosquito lá Logo cedo E já fui pro trabalho Né? Meu Deus me proteja E faz tudo que for melhor pra mim E depois chegou de noite Mal agradece a Deus Porque já está com sono Fez tudo que tinha que fazer E deixou Deus por último Não é isso que Deus quer de você Nosso Senhor disse pros discípulos Eu já não vos chamo de servo Eu vos chamo de amigos O Senhor quer ser teu amigo Tá entendendo? O Senhor quer estar na tua companhia E pra isso é preciso que você Tenha tempo pro teu amigo Quem é amigo tem tempo pro outro Certo? Sim ou não? Sim Amigo que não tem tempo pro outro Não é amigo Não é? Não é que nem Manolo Fala que é meu amigo Nunca me chama pra nada Não é amigo Hã? Hã? Tem um que chama Padre Charles Fala eu sou teu amigo Teu amigo nunca me chamou Pra pagar um almoço pra mim Veja Amigos se encontram Amigos choram junto É verdade ou não é? Amigos dão risada juntos O que que você tem que ser de Deus? O que que Ele quer? Ele quer tua companhia Ele quer ser tua companhia Ele quer estar com você Em algum momento do teu dia Então esse momento É a tua vida de oração É preciso que você tenha ali O teu momento de estar com Deus Então vamos lá Nesse momento de estar com Deus Fazer o esforço pra quê? Pra escutar Deus Sabe qual é a oração de nós brasileiros? Eu vou falar A gente se coloca diante de Deus E já começa Senhor Eu tô precisando Que o Senhor ajude meu filho Eu tô precisando Que o Senhor ajude O meu amigo Eu tô precisando Que o Senhor ajude A fulana e tal Senhor ajuda mais O meu cachorrinho Que tá doente Agora tá Tem bastante isso também Não é? Senhor ajuda 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 Senhor eu tô precisando De dinheiro Minha conta tá zerada lá Senhor Me ajuda Me dá Me dá Veja A nossa oração é somente De petição 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 A nossa oração é sempre essa Tá entendendo? Mas Jesus gostaria Que você escutasse um pouco Ele Jonas Não escutou o Senhor E por isso Afundou no mar Hã? Pedro Enquanto Escutava o Senhor Caminhava sobre As águas Quando deixou de escutar Jesus e olhou pra si Afundou Se não escutamos o Senhor Se não guardamos a palavra No coração Se essa palavra não mexe aqui Não há mudança Não há transformação Deus não te trouxe aqui Pra mais um dia Pra ficar uma, duas horas Aqui nessa missa A toa Ele te trouxe aqui Sabe por quê? Ele quer fazer um movimento De reconstrução É um momento De reconstrução Na tua vida Deus está colocando Teu coração Em obra Deus está realizando Uma obra nova Na tua vida Amém? Quem crê nisso Pode aplaudir bem forte É nosso Senhor Aplauda mais forte Deixa Ele trabalhar 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 E as vezes a gente A gente não reza Por quê? Porque a gente Tem muito a fazer Não é verdade? Sim ou não? Ah não Compadre Eu achei engraçado Quando vem falar comigo Padre Eu não consegui rezar Porque trabalhei tanto Fiz tanta coisa Né? Ih padre A minha família Foi pra minha casa No final de semana Nem consegui na missa Tome vergonha Na cara Gente Quando nós queremos Nós arrumamos tempo Pra tudo É verdade ou não é? Por que que você tem Tempo pra pecar E não tem tempo Pra Deus? Por que que você tem Tempo pra ver Pornografia E você não tem Tempo pra ler A palavra de Deus? Por que que você tem Tempo pra encher A cara Mas não tem tempo Pra ficar na missa? Por que que você tem Tempo pra ir Beber com os teus amigos Mas não tem tempo Pra dobrar teu joelho E ficar no sacrário Escutando o Senhor? Por que você está Amando mais o mundo Do que aquele Que é o Senhor do mundo Está entendendo? Volta teu coração Pro Senhor Sabe onde vai ter cura Aqui hoje? Quando vocês Se entregarem pra Jesus Hoje Aquele que entregar O coração pra Jesus E dizer Senhor eu quero Negar a este mundo Eu quero entregar A minha vida pra ti Se tem alguém Que é alcoólatra Vai sair daqui curado Se tem alguém Que é drogado Vai sair daqui curado Se tem alguém Que tem um vício Sairá curado Sabe por que? Porque quando nós Nos decidimos por Jesus Ele vem e realiza A obra dele Na nossa vida Você está em construção Deus hoje Está fazendo Uma obra nova Em você Olha a reclamação De Jesus Na casa Que ele mais amava Casa de Marta E Maria Casa de Lázaro Chega Jesus lá Está Maria Maria não Desculpe Marta Varre Varre Se fosse brasileira Estava escutando Música alta Não é? E varrendo a casa Não é? Estava lá Vocês limpam Uma casa assim? Jesus Maria E José Ah louvando Escutando fraternidade Ah pode ser Pode ser Então Vamos dar uma salva De palmas Mas veja Marta então Marta então se incomodou Porque quando Jesus Chegava A irmã Ia logo E sentava E ficava escutando Jesus Eu fico pensando Maria Olhando pra Jesus Encantada Quando tem um pregador Que fala Ao meu coração Eu fico ali E não me dá vontade De sair Eu tenho vontade De falar assim Fala mais Prega mais Eu quero escutar mais Como é bom Escutar Alguém que fala Com propriedade De Deus É verdade ou não é? Como é bom Escutar Deus Quando a palavra Vai penetrando Nosso coração Maria vivia isso E Marta não conseguia viver Porque estava Preocupada demais Com as coisas que passam Eu sei que muitos De vocês vieram aqui Pedir coisas materiais Deixa eu te falar uma coisa Calma Calma Tem calma Diga pra quem está Do seu lado Calma irmão Calma 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 teu coração Calma Sabe por quê? Porque se você cuidar Das coisas de Deus Ele não vai te desamparar Quem ama Não desampara Quem ama Cuida Pode ter certeza Guarda o Senhor Fica com o Senhor Porque como disse Jesus Você vai escolher A melhor parte O resto Ele fará Na tua vida Amém Quem aceita Essa palavra No coração Quem quer mudar Com essa palavra Quem quer ter um tempo Pra Deus Um tempo de oração Pra Deus Quem quer escutar A palavra Quem quer ler mais A palavra Então dê uma salva De palmas Bem forte O Senhor Pra tomar posse Dessa graça Vai ficando em pé Pra que quando Pra que quando Eu falar Que seja você No meu caminhar Que seja você E quando eu cantar Que seja você Que seja você Faz assim No meu olhar E no meu olhar Que seja o teu olhar No toque das minhas mãos Que sejam as tuas Se não for pra viver assim Eu nem quero viver Levanta as tuas mãos E diga pro Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Dá-me o coração Semelhante ao teu Enche-me de ti Até transbordar Eis-me aqui Senhor Dá-me o coração Semelhante ao teu Enche-me de ti Até transbordar Só vocês Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Dá-me o coração Dá-me o coração Semelhante ao teu Enche-me de ti Eis-me aqui Senhor Dá-me o coração Tão semelhante ao teu Enche-me de ti Até transbordar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto